Vamos começar a entrevista com o técnico Tiago Carpini após a vitória diante do Bragantino. Bom Carpini, nada melhor do que uma vitória, tranquilizar mais ainda, três pontos importantíssimos. Agora, que leitura você faz desse jogo e principalmente com esses dois jogadores que surgiram assim, não improvável, né? E surgiram na equipe hoje, como foi o Jean Carlos, que apareceu, o Giamota, principalmente ele e Hiller. Bom, boa noite. Como eu falei, a gente procura estratégias e ideias em cima de cada adversário, tentando usar aquilo que nós temos de melhor. A ideia do Jean era justamente a gente tentar controlar um pouco mais o jogo, já que todos os jogos que a gente viu do Bragantino, acho que só esse ano foi a quarta vez que eu enfrentei o Bragantino, e eles fazem uma linha de cinco antes dessa primeira linha, né? Um 4-5-1, e em alguns momentos eu sinto o Mateuzinho um pouco sobrecarregado nessa criação, já que os jogadores do lado só dão profundidade e nunca vêm de fora pra dentro pra essa circulação de bola. A ideia do Giamota, que é o único meia de origem que nós temos no elenco, era ter dois jogadores quase que fazendo um quadrado atrás dessa segunda linha, e a gente poder sustentar um pouco mais o jogo, pra daí no intervalo, na parte final do jogo, a gente soltar um pouquinho mais e poder ser um pouco mais ofensivo. Já que eu vejo, pelo menos no meu ponto de vista, o Bragantino um time de muita transição, eu acho que é o que eles têm de melhor, jogadores de muita saúde, de muita força, muito bem treinado, e dois jogadores na característica de Everaldo e Carlinhos desde o começo ficariam um jogo de muita trocação e pouco controle. Eu acho que em alguns momentos foi bom, mas na grande parte do jogo não, não tenho problema nenhum em dizer isso, mas o que me sustenta é o treino, né? Então eu acho que o treino escala e o jogo sustenta. E o Jean vem treinando muito bem, muito bem, e as semanas de treino com ele fazendo essa função realmente foi muito bom, mas eu valorizo também o que ele tentou produzir, a gente sabe que não tem ritmo, tá muito tempo fora do processo, realmente é muito difícil pro atleta pegar um jogo como esse com alta rotação e conseguir performar. E a gente precisa levar também em consideração os jogos de confrontos diretos, faltando agora a contagem regressiva, sempre brigando por esse momento. Existe também um aspecto emocional que a gente precisa trabalhar e ter um pouco de cuidado com isso, tendo em vista que, na minha opinião, não foi das melhores apresentações do Vitória, fomos competitivos, fomos efetivos, mas não foi o nosso melhor jogo coletivo. E muito se dá também pelas ausências, né? Você trocar três jogadores, tá certo que o Jean e o Hiller foram escolhas minhas, mas Jean, Hiller e Janderson, pra um time que tá um pouquinho já mais ajustado, um pouco mais de entrosamento, são mudanças consideráveis, né? Mas eu não tenho medo de arriscar, de tentar, eu tenho as minhas convicções, aquilo que eu vejo no dia a dia, o que eu acredito. Foi assim no jogo do Atlético Mineiro, perdendo por 2x0, nós colocamos mais um zagueiro, e se dá errado com três zagueiros, você imagina o que eu ia ouvir. É a mesma coisa do Jean, eu tinha convicção que poderia funcionar, eu acho que de certa maneira funcionou, pra no segundo tempo a gente ser um pouco mais agressivo. E quebrou o tabu. Quebrou o tabu? É, quebrou o pessoal, porque você não ganhava do Bragantino. Não, ganhei do Bragantino esse ano, acho que até se é uma matéria que eu não tinha vencido, né? A semifinal do Campeonato Paulista, esse ano eu enfrentei a segunda vez. O ano passado, a semifinal do Campeonato Paulista foi contra o Bragantino, na Vila Belmiro, nós eliminamos. E na fase de grupo, nós vencemos também por 1x0 em Diadema. E se eu não me engano, no Guarani de Campinas, em 2019, nós também vencemos eles pelo Brasileiro. Acho que é a terceira vez que eu venci, até saiu uma matéria falando que eu nunca tinha vencido, né? Mas quebrou o tabu no Vitória, perdi lá e ganhei um aqui, vamos falar do Vitória. Professor, boa noite. Hoje o Bragantino entrou com uma marcação muito bem encaixada, né? Então, eles marcavam por encaixe e alguns também marcavam por zona. E isso dificultou um pouco as ações do Vitória, sobretudo com o Mateuzinho aí, que quando ia pro meio não conseguia jogar junto com o Jean Mota. No segundo tempo, o senhor fez essa análise por esforço, o Everaldo e o Carlos Eduardo, pra tentar quebrar esse bloqueio por encaixe do Bragantino. Fala um pouco sobre esses dois jogadores específicos que entraram hoje. Foi o que eu falei no primeiro tempo, a gente procurou sustentar um pouco mais o jogo, tentar dar esse controle pra não ser um jogo de tanta trocação. A saída de três nós enfatizamos mais no segundo tempo, acho que vocês perceberam isso também, não só o fato da gente ganhar um pouco mais de profundidade, amplitude com o Everaldo, e com o Carlinhos e depois com o Zé Hugo. Mas o fato da saída de três sempre obrigava o Lucas Evangelista, do outro lado o Lincoln, a quebrar a linha pra pressionar a saída de três. E aí nós conseguimos encontrar um pouquinho mais de espaço pro Matheusinho jogar e desenvolver esse jogo de mudança de lado, que é o que a gente cobra muito. Como eu falei, não foi das nossas melhores apresentações, mas a gente conseguiu vencer uma forte equipe, concorrente diretíssimo, assim como foi o Juventude, tem todo um contexto também emocional, psicológico, elas têm que ser levadas em consideração. Mas eu tô muito satisfeito, principalmente pelo compromisso que os atletas têm mostrado pelo dia a dia, pela semana. Eu acho que nós chegamos nesse momento da competição não como nós queríamos, não como o Vitória planejou o seu ano, mas a gente chega num momento muito bom mentalmente. É uma equipe muito forte, principalmente jogando dentro de casa, e não tem como não enaltecer mais uma vez o nosso fator torcida. Outro show à parte, mais uma vez, a gente agradece o apoio, a presença, e um pouco de paciência. Às vezes, por mais que, de repente, o torcedor, poxa, poderia, o Iveraldo, o Carlinhos, é todo mundo, isso eu já falei em outros momentos e vou repetir. Na Série A, se você jogar muito de peito aberto, ainda mais na situação que a gente se encontra, é diferente um pouco de outras divisões, que eu também vim dessas divisões. Eles não precisam de duas chances, uma só. Talvez a sua ânsia de ganhar pode te levar à derrota. Então a gente precisa ter um pouco mais de controle e equilíbrio. Carpinho, boa noite, tudo? Machado do Grupo Metrópole, parabéns pela vitória. Hoje o time deu um passo importantíssimo, para essa próxima sequência. E hoje agora são mais oito finais. É aquele sentimento de comemorar merecidamente e já ficar com a cabeça funcionando para o próximo confronto. Vitória agora vai pegar o Fluminense, um rival direto. Fez um jogo, assim como o Vitória, muito bom também nessa rodada. Venceu um adversário dificílimo, que é o Flamengo no Maracanã, por 2x0. E agora a gente tem a questão do Leonardo, que não vai poder estar no próximo jogo. Hoje fez um jogo muito bom, inclusive, uma defesa muito coesa. E a gente vê essa semana algumas notícias sobre o André Gabriel, um garoto da base, um zagueiro promissor, que a galera fala muito bem. E a gente quer saber, com o Leonardo de fora do próximo jogo, quem que é o possível substituto? Eu sei que você não pode falar, mas tentando... Até pós, meu amor. Mas com essa carência agora de um jogador plenamente titular na zaga, quais são os próximos passos para poder conseguir lidar com essa defesa num jogo tão importante como esse? Sem dúvida, a gente vai sentir a ausência do Wagner, uma referência para nós, para o Vitória. É um jogador muito regular, tem sido decisivo em muitos jogos, mas, na minha opinião, um dos melhores jogos também que nós fizemos em casa foi contra o Vasco, e nós perdemos, e o Matheusinho não jogou. Então, eu procuro valorizar o todo, valorizar aqueles que vão ter a oportunidade de participar. Importante para o Wagner também esse descanso para voltar zerado, até mentalmente, para essa reta final. Temos a opção do Andrei, do Bruno Vini, do próprio Edu, que tem entrado muito bem nos jogos, tem me agradado bastante. É um jogador que também tem possibilidade de jogar dos dois lados, assim como o Neres. Então, a gente vai ter a semana para pensar melhor o que vai encaixar o nosso jogo e, principalmente, o tamanho do adversário que nós temos aqui no sábado, que é o Fluminense. E a partida de hoje já ficou para trás. Eu acho que eles têm que desfrutar desse momento hoje. Vencer é muito difícil, então tem que se valorizar a vitória. mas na mesma proporção que a gente tem o equilíbrio quando vem as derrotas, sabe? Pés no chão. Principalmente nós da comissão, staff e diretoria, a gente já está trabalhando em cima do Fluminense, do próximo adversário, tentando encontrar as melhores alternativas para a gente poder fazer um bom jogo e buscar mais uma vitória dentro de casa e dar mais um passo adiante nessa luta constante pela permanência. e o Bragantino já ficou no passado, já é história para contar. Em relação à sequência, eu prefiro falar do jogo a jogo. Nossa decisão é o Fluminense, a gente chega muito bem no Fluminense porque nós vencemos hoje. E para ter a sequência, a gente precisa estar sempre chegando bem. Boa noite, Carpini. Douglas Santana, do 7B News. Para além da técnica, da garra, da raça, a gente também tem que se apegar um pouquinho na fé. Então, aproveitando esse gancho, eu vi ali o presidente Fábio Mota mais cedo, antes do jogo começar, ele foi ali no meio de campo, fez uma oração, beijou o gramado. Então, assim, quero saber se você tem também algum tipo de crença, algum tipo de mania, enfim, antes assim do jogo. E como que você tem visto os atlantes também se apegando na fé, e escutando, precisa disputar ponto a ponto para poder se livrar de ver dessas zonas de abaixamento. Não, legal. Acho que a fé é a base de tudo. Eu sou um cara muito temente a Deus. Tenho minhas manias no pré-jogo também, mas o hábito de fazer minhas orações, principalmente quando eles entram para o aquecimento, eu gosto de ficar um pouco sozinho na minha sala, falo um pouco com a minha família, com a minha esposa, acho que é onde a gente tira forças, né? E eu falei para os atletas isso já em outros momentos e tenho repetido sempre. Se fosse para dar errado, já tinha dado. É o que eu creio. Eu acho que nós viemos aqui para viver um propósito, eu não acredito no acaso, eu acredito que tudo tem um porquê nas dificuldades, nas vitórias, nas lutas, nas conquistas, e eu espero que a gente possa viver esse propósito. Carpini, você fez, queimou as cinco substituições com, acho que cerca de 15, 15, 20 minutos, né? Nesse momento ali, você já pensou no tudo ou nada, a vitória veio para o segundo tempo, você provavelmente não tenha gostado do primeiro tempo, tanto que fez duas alterações no intervalo. quando você pensou em fazer essas três substituições, foi arriscar para o tudo ou nada, foi isso mesmo? Foi arriscar um pouco mais, como eu falei, dentro de um equilíbrio, dentro de situações que a gente treina durante a semana, o cuidado também para daqui a pouco eu não ficar muito exposto, então a gente poderia ter algumas alternativas ali, pensei no Pablo, pensei em outras situações para tentar ficar um pouco mais ofensivo, mas por outro lado, a gente vem de encontro aquilo que eu falei, a gente não se expor demais contra esse tipo de adversário, que eles não precisam de muita chance para complicar. Série A é muito difícil, então acho que a gente foi precavido, mas naquele momento era mais ou menos isso mesmo, a gente ia tentar arriscar um pouco mais dentro de um equilíbrio para poder vencer a partida. O que não deu certo na estratégia montada nessas duas semanas cheias que você teve no jogo de hoje, porque teve alguns momentos que não foram bons, até mesmo você pontuou isso, e o Carlos Eduardo, que perdeu um gol, só que em seguida ele deu assistência para o gol do Everaldo. Isso quer dizer que você já ganhou mais uma opção daquele homem centralizado, já que ele entrou no lugar do Janderson fazendo aquela profundidade, arrastar um pouquinho a zaga adversária para a área? Pois é, o Carlinhos na verdade a gente já tinha falado sobre isso, ele me falou que já fez essa função, não é novidade para ele, então sempre que possível nos treinamentos a gente, principalmente os atletas da frente, o Veraldo, a hora eu faço ele no pé aberto, a hora eu faço no pé contrário, o Carlinhos treina no pé aberto, pé contrário centralizado, então para a gente criar de repente dinâmicas e alternativas dentro daquilo que a gente tem, como opções para poder encontrar alternativas em cima de cada jogo. então não deu certo justamente o que nós pensamos e o que deu certo durante a semana, esse quadrado com o Jean e com o Mateuzinho, acho que eles acabaram em alguns momentos ocupando o mesmo espaço, esse movimento do Jean de fora para dentro e de ter uma perna aberta ali junto com o Esteves de fazer essa bola passar e um cara que tem essa batida, faz passar com qualidade, isso aconteceu durante a semana, eu acho que ficou um pouco já encaixado, previsível, talvez uma certa ansiedade em fazer, em ajudar, em querer fazer tudo o que não fez nesse período porque o atleta também se cobra, talvez, como eu falei para o próprio Jean, não foi o início nem o que ele imaginava sem dúvidas para a passagem dele pelo Vitória, então eu vejo ele muito incomodado querendo ajudar e a gente tem que abraçar esses atletas que querem nos ajudar, não podemos descartar ninguém, não podemos desfazer de ninguém, a gente tirou quem tinha que tirar, os que estão aqui sem dúvida vestem a camisa, respeitam muito o processo, a instituição, a torcida, então o Jean é um cara que tem nosso carinho, nosso respaldo, infelizmente não aconteceu hoje da maneira que nós imaginávamos e a responsabilidade não é do Jean, é minha, fui eu que escolhi o Jean. Boa noite Carpino e parabéns por essa excelente vitória, eu queria falar um pouco sobre o Everaldo, que é um cara que conseguiu uma entrevista agora há pouco muito bacana, falando sobre sua superação, seu trabalho individual na lesão grave que teve e como é pra você treinador preparar, condicionar especialmente psicológico de um cara que vem triste, podemos assim dizer, vem pra baixo e tem essa redenção. não, já passou, tá feliz, não tem nada de tristeza aqui não, alegria, alegria, não, mas sem dúvida é um momento triste pessoal, né, porque sem dúvida a temporada não foi aquilo que ele imaginava, mas é tudo é um propósito, então encontre o porquê disso e se supere e a gente tá aqui pra ajudá-lo, ele já ajudou em outros momentos, você vê que quando, um pouco atrás ali, se eu não me engano, na sequência de Fortaleza, Grêmio, se eu não me falho a memória, teve uma sequência, depois ele sentiu um pouco, a gente segurou de novo, porque você vê que quando precisa mesmo da sequência, a parte física, aí voltou a sentir a região da lesão, não podemos perder ninguém nesse momento, então é um atleta que a gente tem que ter cuidado, foi até uma opção também pra iniciar o jogo de hoje, mas em cima da estratégia, pensando no adversário, a gente entendeu que pro segundo tempo seria talvez de melhor proveito pra ele desempenhar, performar melhor e pro Vitória também, a gente tem que pensar sempre no todo e que ele tire isso tudo que ele viveu como superação e que o fim seja melhor do que o início, que é o que vale, a última impressão é a que fica, então que o fim seja muito melhor pra ele e pra todos nós, com o nosso objetivo alcançado. Carpini, boa noite, Vitor Lírio do Varela Net, hoje o Vitória vence o Bragantino com um bom jogo no segundo tempo principalmente, sai da zona de rebaixamento e se encontra três pontos do Grêmio que é o décimo segundo colocado, embora hoje a prioridade do Vitória seja brigar contra o rebaixamento já dá pra começar a pensar numa sul-americana o torcedor já pode começar a sonhar com essa possibilidade? De jeito nenhum, nós precisamos sonhar com a permanência e trabalhar por ela, não tem como, de ver como é difícil vencer nesse momento da competição, nessa reta final você vê como os jogos são ajustados, você vê o Criciúma como complicou o Botafogo ontem no Maracanã, Grenal apertado e Atlético e Cuiabá eu assisti o jogo duas equipes ali mas ninguém querendo a bola mas com medo de perder do que vontade de ganhar então uma reta final é muito difícil cada um brigando pelo seu objetivo dentro da competição então não dá pra gente falar de coisas maiores vamos primeiro consolidar esses 32 pontos não nos garantem a permanência que dirá sul-americano então vamos pensar no Fluminense, fazer um bom jogo, fazer uma boa semana, levar a nossa semana para o jogo e procurar vencer Carpinho, boa noite Abelio Santos Mosaico Esportivo parabéns para uma vitória podemos dizer que hoje tivemos dois vitórias em campo um no primeiro tempo e outro no segundo que inclusive definiu a partida de hoje visando o jogo contra o Fluminense quais são os pontos que você acha que devem ser tratados com mais precisão para essa próxima partida? Bom, como eu disse anteriormente foi fundamental a vitória de hoje para a gente chegar um pouco melhor mentalmente em todos os outros aspectos essa ansiedade desatrapalha um pouquinho a tomada de decisão do atleta esse ter que ganhar todos os jogos todos os jogos são decisivos todos os jogos são confrontos diretos isso acaba atrapalhando um pouquinho acho que hoje foi nítido como eu disse principalmente no primeiro tempo nós não conseguimos encaixar nosso melhor futebol mas fomos eficientes então agora é a gente procurar melhores escolhas para o jogo de sábado em cima do adversário a gente procurar fazer o que nós fizemos em outros momentos talvez encaixe melhor tomando cuidado para falar até para não entender o que a gente vai fazer mas nós tivemos jogos contra equipes que da minha maneira jogam parecido como foi Vasco que eu acho que não é muito diferente do Fluminense em alguns comportamentos e a gente conseguiu ser um pouco mais agressivo um pouco mais incisivo talvez a gente a gente consiga também trabalhar alguma situação para esse jogo do Fluminense como eu disse sempre buscando equilíbrio não fazendo as coisas de qualquer jeito que pode custar caro um adversário também que vem crescendo nesse momento da competição é o atual campeão da Libertadores um time fortíssimo fez um grande jogo e venceu com propriedade o Flamengo então a gente sabe da dificuldade que vai ser o Fluminense aqui no Barradão mas a gente sabe o momento que a gente chega um bom momento e que o torcedor possa continuar fazendo parte fundamental desse bom momento Carpini boa noite parabéns aí pela vitória a gente viu que no primeiro tempo você tomou um cartão amarelo e na saída do intervalo você saiu virado na zorra mesmo ali vi você bem estressado você estava ali? estava pertinho ali mas assim foi só um comentário mesmo eu queria saber que o presidente Fábio Mota quem que era o artista então? fala aí já que você viu o Fábio Mota disse na coletiva de ontem que já vem mantendo conversas com você com o seu representante para a renovação para 2025 queria saber como é que está aí a sua vontade sua cabeça para o ano que vem minha cabeça está tão voltada a esse momento não sei se é o momento da gente falar sobre isso a gente já claro que rapidamente tocou nesse ponto principalmente com o meu representante eu estou muito feliz aqui foi muito bem recebido eu acho que eu acredito em processos que tem continuidade ser parte de um melhor ponto para a sequência claro que os erros vão acontecer mas a gente já entende muita coisa do que é o clube muita coisa foi modificada dentro do elenco principalmente os que ficaram eu vejo uma melhora de comportamento individual com as mesmas peças a gente tem conseguido tirar o melhor de cada atleta então eu acredito nesse processo de continuidade então eu vejo de forma positiva e eu acho que no momento certo a gente vai conversar sobre isso não acho também que está muito distante o momento porque se a gente esperar para se programar em novembro e dezembro aí aquele desespero ninguém faz nada em dezembro janeiro apresenta faltam jogadores a gente começa a ter escolhas precipitadas a conta vai chegar depois porque talvez o baiano vai mascarar muita coisa o segundo semestre é mais complicado tem Copa do Nordeste Copa do Brasil então acho que é fundamental a importância se planejar e se organizar eu ainda não tive nenhuma proposta oficial do presidente tive uma uma especulação de que existe um interesse existe o interesse da parte do Vitória existe o interesse da minha parte mas o interesse maior agora é essa reta final é o jogo do Fluminense a minha a nossa permanência aqui depois a minha permanência no clube por consequência eu acho que pode ser que aconteça dá para a gente levar as duas situações em paralelo mas que seja como é o representante eu não queria nem participar disso agora Carpini torcedores que fazem a festa que a torcida do Vitória faz sem demagogia nenhuma é clubes grandes que eu já passei na minha vida como atleta como treinador também né todos tem a sua o seu carisma a sua energia mas a energia do barradão a torcida do Vitória é diferente e tem feito total diferença sem dúvida essa nossa superação dentro de casa passa muito pelo apoio do torcedor e eu peço isso que o torcedor continue nos apoiando acho que eu venho pedindo isso desde o início não vai ninguém não é hora de vaiar não é hora de perder ninguém a gente vai errar a gente vai acertar eu erro toda hora por isso que eu tento ser melhor eu vejo os meus erros e tento melhorar isso não é motivo de vai é motivo da gente se ajudar os elos tem que estar muito fortalecidos diretoria comissão técnica a nossa staff atletas vestiário torcedor vocês que acompanham o dia a dia do Vitória duas equipes de Salvador na Série A é fantástico a gente precisa disso né Bahia ou Salvador e a torcida continua nos apoiando como tem feito Carpini antes de começar a coletiva a gente estava falando aqui sobre a pressão passando mal enfim esse tipo de coisa a gente geralmente fala assim ah jogador se prepara jogador isso jogador aquilo mas tem uma engrenagem que é importante também que é você que é o treinador é que o Carpini se prepara durante uma semana para um jogo para um momento tenso como esse você novo talvez acho que talvez seja o primeiro clube que você de grande porte que você vê essa questão de brigar por fugir do rebaixamento como o Carpini se prepara para esses momentos tão complicados e principalmente esses jogos aí que você fala de jogar jogo a jogo mas a gente sabe muito bem que o campeonato anda e com o passar da rodada as peças vão se movimentando não eu vivo muito aquilo que eu faço eu sou apaixonado por isso me encontrei eu falo que eu sou até mais realizado que como atleta um atleta mediano não conquistei o que eu imaginava o que eu queria mas foram boas coisas e eu espero conquistar muito mais nessa nova função onde eu me sinto muito bem realizado e tenho me preparado constantemente para melhorar e para evoluir eu procuro eu sou um cara tranquilo fora do treino fora do jogo porque eu treino eu sei que às vezes eu incomodo os atletas mas eles sabem que é para o bem deles a gente procura falar o que pensa olho no olho sempre a verdade a cobrança não tem privilégios para ninguém tem direitos e deveres e responsabilidade eles entenderam bem isso então mas fora desse contexto eu sou um cara tranquilo procuro a minha escora minha família minha esposa que está sempre por mais que não está tão presente a gente fala diariamente o tempo todo eu procuro desligar um pouquinho também do do futebol em alguns momentos eu acho que isso faz bem até para você refrescar oxigenar um pouquinho atividade física e Salvador te proporciona essa qualidade de vida você acordar de manhã correr do lado do mar jogar um futebol depois vir trabalhar isso é fantástico é importante você vem com uma energia renovada então eu procuro ter esses cuidados para a gente poder estar sempre com a mente bem arejada e escorado das pessoas que a gente ama próximo minha família agora nesse período ficou um bom tempo aqui em Salvador semana do saco cheio em São Paulo as crianças estavam aí foi maravilhoso e a minha fé naquilo que a gente faz as convicções acho que é são as bases de tudo Carpini boa noite o Vitória tem brilhado nos confrontos diretos no segundo turno venceu o Atlético o Aniense o Cuiabá o Juventude agora o Pragantino agora você vai ter mais quatro confrontos diretos seguidos vai pegar aí o Fluminense o Atlético Paranaense o Corinthians e o Criciúma ao que você atribui o sucesso do Vitória nesses confrontos diretos até aqui e como manter essa efetividade tanto tecnicamente fisicamente como psicologicamente nessas próximas partidas pra quem sabe no fim dessa sequência ter encaminhado a permanência na Série A legal na verdade assim eu nem me apego muito a questão dos confrontos e eu eu acredito esse esse sucesso pelo menos momentâneo nesses confrontos pela pela construção do trabalho porque nós tivemos jogos também como foi Atlético Mineiro na rodada anterior a estreia do retorno contra o Palmeiras fora de casa então é uma construção é uma evolução gradativa coletiva individual mudanças de comportamento de características de jogo e como eu falo eu acredito no processo a médio longo prazo justamente porque essas coisas elas ficam cada vez mais mais nítidas e dentro disso a gente tem feito bons jogos não só nos confrontos diretos eu falo sempre acho que eu falei uma ou duas vezes já do recorte da competição e hoje eu fiz já de novo quando acabou o jogo eu já fui pensar no Fluminense já pedi o material que eu quero pra análise de desempenho eles já me passaram muita coisa bacana fora aquilo que a gente já conhece por ter enfrentado por estar sempre assistindo futebol mas é a gente já começa a entender e esse recorte do retorno vitória vitória hoje é o oitavo colocado é um número expressivo né você pegar aí são 11 rodadas já estaríamos aí muito próximo de uma de uma briga pelo G6 de libertadores à frente de adversários com muito maior investimento nesse recorte do retorno mas tudo isso passa por um processo de continuidade de evolução de melhora de entendimento da maneira que o Vitória joga hoje então dentro disso vão acontecer os confrontos e a gente tem conseguido se sair bem até então espero que assim continue boa noite a todos entrevista encerrada com o técnico Thiago Carp o que 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 o